e aí galera do youtube tudo beleza tamo chegando tamo na área e hoje mais um vídeo de state of the case sim senhores e eu vou fazer essa missão aqui com o jacob isso aí que é procurando uma nova base a gente vai dar uma campeada aí pelos lugares procurando uma nova base locais que sejam apropriados para uma nova base deixou eu dar uma mexida aqui isso aqui deixa eu guardar essas porcariada tudo aqui aí isso aqui vou fechar também foi só na raça por ali e vamos lá então rapaz olá compadre tá vindo junto tá vendo junto vamos lá sei vamos pegar essa caminheta que eu não sei lá que nós vamos mesmo já vamos pegar essa aqui que tá meio meio acabada já chove aqui onde a gente vai eu dar uma desaproximada putz é longe hein vou ter que vir por aqui aqui isso e descer aqui tá lá é o jeito simbora bom vamos lá se eu encontrar alguma coisa que seja legal aqui no meio do caminho eu dou uma parada em por que não é vida louca o negócio é a vida louca eu vou ter eu vou ter pesquisar munição em se der tempo nesse episódio eu queria ir atrás de munição porque nossa a gente tem muita pouca munição nossa tem muito pouca munição e munição é difícil de achar no jogo e também não é o foco principal né galera vamos combinar porque não é o foco principal o foco do jogo não é arma de tiro e sim é pegar a tal da pá e pegar o pastão e cagar a pau todo mundo em essa que é a moral desse esquema olha ali olha ali olha ali lá mas vou parar aqui vamos lá para de conversar rapaz e vim me ajudar e tem gente aqui nossa senhora atrás de ti rapaz atrás de ti da nela da nela já era mais um já era mais um vai 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 pega 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 mas não no mesmo rapaz não vem no mesmo que eu rapaz tem 30 para tu matar olha aí olha 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 morrer morrer morreu tudo ó ah compadre tu quer me matar do coração não homem bárbaro idade bárbaro idade pô tem 30 zumbi para matar o cara vendo mesmo que o meu porra né bicho aguenta aí eu não tô indo não vamos guardar esse aqui vamos lá buscar mais o cara já quer se livrar assim tão fácil vamos pegar mais essa mochila aqui pô tem uns item legal aqui hein vamos ver o que mais tem aqui pra gente levar mas se tiver mais uma mochila beleza pô machadão hein machadão mas tu podia me ajudar né companheiro tudo bem fica de boa aí nem salvo na lagoa vamos lá mais duas viagens e eu termino e eu termino eu sei cara eu não tô indo agora vai eu vou ter que cuidar da caminhonete né porque eu mal e mal comecei a eu mal e mal comecei a ah tô cansado já tem que parar de correr um pouco eu mal e mal comecei a missão já enchi a caminhonete de coisa vamos lá agora sim vamos lá vamos lá que agora eu peguei tudo hein meu amigo jacobi beleza tem mais dois slots ali mais um comigo tranquilo tranquilo então eu consigo carregar mais três mochilas show de bola vamos lá ah meu deus e agora tô indo certo tô tô indo certo velho vamos ver onde é que é que isso aqui vai dar tá aqui a gente pega a esquerda aqui vamos atalhar por aqui mesmo mas tem um negócio eólico lá ó bonito que bonito mais uma caminhonete bastante zumbi pra cá mas tem uns lugares legal pra explorar aqui né já deu pra perceber que tem uns lugares bacana aqui tá ali eu pego a direita é aqui que eu pego a direita aqui eu pego a direita e se não me engano exatamente como eu esperava tá dando umas travadas no jogo hein sei lá vamos lá pode ser por aqui aqui isso é exatamente quintal grande grande que podemos fortificá-la muito facilmente e procurar essa árvore que podemos transformá-la em uma caminhonete facilmente você parece bastante emocionante sobre esse lugar sim quando eu era criança minha amigna sally ela morreu nessa casa e eu estava muito orgulhosa e eu sempre queria morar aqui bem então vamos olhar dentro e aí jesus e aí e aí seja era hein e já era é é e aí e aí e aí Vamos pegar o mochila do cara então O que tem que fazer? Dá uma olhada aqui na casa, eu acho Preciso de 30 de materiais, mas esse aqui não é o lugar que eu quero 8 pessoas, tranquilamente, tem que dar uma geral aqui no estabelecimento Tá, vamos ver aqui no quintal Quintal não, não é parte de trás aqui Quintalzinho fechado, ali dá para fazer uma torrezinha de vigia Tá, beleza, mas não é, não é Eu não curti esse lugar aqui Então vou voar o cara, velho O cara é assassino esse Jacob e aí Sei lá, ali ó, aquele ali Esse próximo lugar aqui que a gente vai, esse sim, hein Olha, já foi localizada uma área que tem munição Tô ligado Esse lugar aqui É aqui, velho É aqui mesmo O cara quer ficar lá dentro, não adianta Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vamos olhar o lugar Cara, esse lugar aqui É o melhor lugar que tem Olha, preciso de 50 de materiais, hein Hummm Bom, eu acho que é aqui, hein Aqui é o lugar da nossa base Que vai ser a nossa base nova Mas eu não vou vim para a base agora Eu não vou vim para a base agora Nossa, aqui dá para fazer um lance Nossa, ó Vou fazer muita coisa E o Jacob sumiu Isso quer dizer que eu vou ter que voltar Sozinho Então eu vou voltar sozinho Ele tem uma horda já De cara já Já era Ih, bati Não tive a mesma sorte Bom, vou voltar para a base Vou voltar para a base, tá? Mas antes de ir para a base O que é isso aqui? Estranho em apuros Além Deixa eu ver aqui Preciso de uma base de escolta Para quem, rapaz? Vamos lá Ah, tem um cara lá na puta Que pariu, velho E agora? A gente pode vir aqui pegar Hum Não, vamos seguir, vamos seguir Vamos seguir Tô com umas ideias Tô com umas ideias novas, hein? Atropelar zumbis Bem novas minhas ideias Já era Ah, cara Tem que parar de atropelar zumbi, hein? Minha picape tá Minha picape não, né, cara? Minha camionete Tá indo pro beleléu, cara Tem que parar um pouco de atropelar zumbi Vou tentar não atropelar Ó, fui bem na esquiva, hein? Se eu tivesse que atropelar Parece que não acertava nenhum Nossa, tá fazendo barulho estranho Esse carro, velho Tá, vamos lá, vamos lá Eu vou levar essa... Eu tô com medo de perder Todos esses materiais, hein? Pra te falar bem a verdade Ó, dois de super esportivo, hein? Tem um verde ali e um laranja aqui Tem que pegar esses carros, velho Ixi, ó, muito da hora Muito da hora Tá, eu vou levar Eu vou pegar e vou levar esse carro Com todos esses materiais De volta pra base Depois eu vou vim Eu não sei o que que eu vou fazer ainda Qual missão que eu vou fazer Ainda não decidi Tô pensando Aí, eu vou ter que ir lá ajudar o cara no meio do mato, né? Não adianta Aí, ó Show de bola Tá, vamos lá, vamos lá Ó Eu vou lá salvar aquele cara lá que tá no meio do mato Depois eu volto a fazer mais alguma coisa, hein? Vamos ver, vamos ver Pô, vocês não tem ideia como é difícil dar nome pra esses episódios, hein? Porque tu nunca consegue fazer uma coisa só Impressionante Nossa, eu tô com a capacidade máxima de materiais, hein? Nossa, mas... Onde é que o cara foi se esconder aqui, bicho? Ah, nem vem que eu não vou assistir Ah, nem vem Pô, o cara vem vindo atrás, velho Onde é que o cara tem que ir lá? Ai que eu vou fazer Não vou deixar que ir lá? Não vou deixar que ir lá Mãe que ir lá? Nossa senhora... E aí dos meu? Ok, vamos lá, vamos lá! Ok, acho que estou pronto para ir para casa agora. Então vamo. Vamo, tá vindo um gritador ali ó, sem vergonha. Vou dar no meio. Não sabe porque era gritador, porque senão... Isso aí são os demônios. Ali tem uma humilde residência. E agora como é que eu vou sair daqui, vixi? Aqui... Deixa eu ver aqui é uma estrada... Ai, vai tombar! Pô cara, que faia, hein? Já era, meu Deus! Como é que pode ter tanta horda sem desumir? Mas nunca vi! Tá, vamo lá. Lá já eram os malucos. Vamo lá. Tem uma fogueira aqui que eu não entendi para que que serve. Vamo. Vamo. Vamo que eu vou te trazer para atender casa antes. Aqui? Émim. Vamo aqui. Vamo lá. We're doing over here. Vamos lá ver o que deu, tem a juíza lá da outra cidade conversando. Confesso que eu fico um pouco irritado com ela, mas isso aí é o de menos. Vamos lá, vamos lá, vamos bater o terror lá. Onde é que é que fica isso? É aqui mesmo? Olé! Vamos fechar aqui, não vai adiantar de nada, mas... Fechado. Isso! Isso! O demônio! Foi também. Tá, vamos catar aqui que eu não sei o que nós temos que procurar. Nós temos que procurar alguma coisa, então... Isso aqui é uma garagem, que era uma mecânica. Beleza. Satisfeito? Tá contente agora? Só por Deus! Vamos lá. Na verdade... Na verdade, eu tô... Tá aí. Caralho, tá de brincadeira, né, velho? Eu tenho que catar alguma coisa, que nem ele sabe dizendo que tá. Ah, vamos lá. Ah, que demônio. Tô vendo, hein. Vai sobrar pra mim. Toma. Esse foi. Vamos guardar esse aqui. Não sei o que que é que ele tá pedindo, mas ele... Ele pede alguma coisa, porque nada restou. Tá. Vamos ver... Não, mas... Ah, ainda tem que ir lá. O que que é isso aqui? Hum... Mais um lugar, tá. Deixa eu ver. Aqui também. Puta que pariu. Tá, vamos lá. Vamos lá. Aproveitamos, já que estamos no embalo. E descemos o sarrafo de todo mundo. Olha, e tem uma camanete... Um pouquinho melhor. Estou começando a cogitar a possibilidade de trocar de camanete. Estou tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. Olha, e também tem outra camanete. Já que eu sou sartar a zumbi. Tá, e aí? E aí? Ah, estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Ai, sim. Ai, é. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Não tem nada aqui. Ah, mas está de brincadeira, né? Ali. Ah, eu apertei a rata. Tá, agora achei. Achei meio sem querer. Ah, é meio na lua, né? Vou botar pra cá, sim. Vem. Vem. Vem, vem, vem. Toma. Ah, de cinema, hein? Tá, agora sim. Agora eu posso voltar pra casa. Mas aqui é um lugar que dá... Essa camanete está da hora, mas tem muito zumbi ali. Eu já estou meio capenga. Vamos voltar pra base, hein? Ela disse que eu já posso voltar pra base. Eu acho que eu já encontrei tudo que eu precisava. Vamos lá. E tem que fazer terapia também. Porque tu sabe como é que é as terapias aqui no jogo, né? As terapias é uma coisa muito bacana. Tu pega o cara e tu leva ele pra matar zumbi. Essa aqui é a terapia. Legal, né? Como se na vida real fosse assim, né? Ah, eu tô meio chateado. Vou lá dar um... Matar um zumbizinho. Ah, vou dar um tirinho nele. Ah, tá louco. É cada um que me aparece. Chegando. Cheguei. 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 Beleza. Beleza. Bom. A gente já está com uma capacidade de material ali bacana. Estamos com comida. Temos um estoque legal, hein? A gente está ficando com um estoquezinho bacana. Estamos com bastante influência. Também. Não sei o que que deu aí que estão conversando. Ai, ai, ai. O pastor está com a febre negra. E agora? Vamos ver aqui. Ai, ai, ai. E agora? Alimentos armazenados. Alimentos armazenados. Alimentos armazenados. Tem bastante. Bom, eu acho que... Agora alguém precisa falar. Eu acho que é tu. É, esse aqui, ó. Esse companheiro aqui precisa conversar. Deixa eu ver se... Esse aqui também. Vai fazer uma equipe de guerra aqui. Bom, eu não vou fazer isso aí no episódio, gente. Que, bah, vocês já devem saber como é que faz isso. De cor e salteados. Deve ser meio... Digamos... Chato? Talvez, né? Mas, enfim. Bom, galera. Então, Esse episódio vai ficando por aqui. Tá? Próximo episódio, provavelmente, Vamos fazer uma missão ou duas. E vamos pra nossa querida nova base. Tá? Vamos pra nossa nova base. Que eu já mostrei pra vocês. Certo? E eu preciso muito ir atrás de munição. Tá certo? Certo, galera? Então, se vocês estão gostando, Não esqueçam de deixar aquele likezinho. Daquela comentada básica. Certo? Se vocês não são inscritos, Por favor, se inscrevam no canal. Compartilhem. Me ajudem a divulgar. E qualquer coisa que vocês quiserem. Ou quiserem falar. Ou quiserem pedir. Podem falar aí nos comentários. Tá certo, galera? Que eu vou tentar ao máximo. Atender esses pedidos de vocês. Certo aí, galerinha? Então, fica aqui o meu abraço. Até a próxima. E tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.